O presidente da FEComércio, Hélio Danione, participou da reunião da Comissão de Economia para falar sobre a situação econômica das empresas do comércio de bens, serviços e turismo. Ele destacou que o Estado é o que mais emprega com carteira assinada no país e falou sobre a importância do SESC e SENAC mantidos pela FEComércio. De acordo com o empresário, as duas instituições empregam 5.800 funcionários e tem forte atuação na formação de profissionais em Santa Catarina. Danione está animado com o atual momento econômico. O índice de credibilidade cresceu muito e os empresários começaram a ver que eles têm que virar a chave e começar a trabalhar novamente, começar a defender o seu comércio, os seus produtos que ele tem. Ao mesmo tempo, o presidente da FEComércio reivindicou uma maior preocupação com a logística. Criticou as estradas catarinenses, alegando que as más condições das pistas prejudicam o turismo e outros setores da economia. Outra reclamação é com a concorrência que o comércio local enfrenta diante das compras internacionais. É um contrabando sem fronteira, não tem limite, nós não temos fiscalização. Inclusive, cada vez mais a venda aumenta, comerciante deixando de vender. E quando eles trazem o contrabando, você sabe que não paga imposto. Quem perde? A segurança do Estado, a educação do Estado, também a saúde do Estado. O governo, para fazer uma boa gestão, ele precisa de dinheiro, assim como qualquer empresa. Nós teríamos que taxar o produto importado, pagar imposto como pagamos qualquer imposto que é produzido dentro de Santa Catarina, dentro do Brasil. O que precisa, simplesmente, é eles pagarem imposto. Não somos contra deles venderem nada. Agora que eles paguem o imposto que todo empresário nosso, contribuinte, paga. Foi muito importante a presença do Hélio aqui, pois representa todo o setor de comércio, serviços, turismo. E passa por tudo que está acontecendo hoje no Brasil, a questão da reforma tributária, a questão também da taxa de juros, a questão do comércio internacional. Eu acho que o que restou aqui muito perene é que hoje a competição é global. Então, o nosso comércio tem que estar preparado para lidar com o comércio eletrônico, para lidar com a tecnologia, para que a gente possa se atualizar. A comissão também aprovou um requerimento do presidente do colegiado, deputado Jair Mioto, para formalização de convite ao secretário de Estado do Planejamento, Edgar Uzui, que deverá comparecer a uma reunião da comissão. É uma secretaria estratégica, uma secretaria importante e a nossa intenção é até dar mais visibilidade aqui na Assembleia à secretaria e entender qual é o planejamento dessa gestão do governador que está aí também para os quatro anos. O que está no radar do governo, o que nós podemos esperar com relação à economia do Estado, o que se vislumbra para os próximos anos no exercício do mandato dessa gestão que nós temos acompanhado do executivo. Na mesma reunião, a comissão aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Volney Weber, que garante ao consumidor um prazo maior para a solicitação ao plano de saúde de um reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada. O texto prevê um prazo de seis meses para a solicitação e um limite de 30 dias para que o plano de saúde faça o reembolso a partir da data de recebimento dos comprovantes. A matéria que segue agora para a comissão de saúde teve o deputado Fabiano da Luz como relator. O que eu entendi o que o Volney Weber quis fazer com o projeto que é dar um tempo maior para a pessoa quando ela está em reabilitação de algum procedimento de saúde que ela fez para pedir o seu reembolso do plano de saúde. O que a gente precisa considerar é que essa pessoa precisa ter esse devido tempo para priorizar a sua recuperação e não ficar se preocupando em ficar pedindo reembolso daquilo que pode ser estendido o prazo e assim que ela se recupere tenha condições de pedir. Então eu acatei justamente por entender que o momento após uma cirurgia, após um tratamento, após um cuidado é realmente para o paciente cuidar da sua saúde e depois resolver o financeiro. E aí